Olha, a nossa equipe de reportagens esteve aqui na quadra D1, na manhã desta quinta-feira. Hoje, sexta-feira, voltamos agora trazendo uma cadeira de rodas do ação do Rotary Club de União dos Palmares para a dona Alzira. Uma senhora que está acamada, tem aproximadamente 100 anos de idade. Quem nos recebe agora, na manhã desta sexta, é a filha dela, a mãe Nena. A mãe Nena está aqui. Mãe Nena, bom dia para a senhora. Bom dia. Voltamos aqui à sua casa trazendo uma boa nova, uma doação do Rotary Club. Queremos já agradecer ao Rotary por ter assistido o programa Doze em Ponto ontem. Está aqui uma cadeira para que a sua mãe possa ter um pouco mais de conforto. Amém, meu Deus do céu. Só Deus paga vocês. E a equipe que mandou essa cadeira para a minha mãe, que ela está precisando muito andar sozinha, andar com ela, passear com ela. É o meu sonho, é o meu sonho, andar com a minha mãe. Tirar ela um pouco da cama. Cama, que ela está assinada lá dentro da cadeira de plástico, e agora você está com ela na cadeira para andar com ela. O sonho era colocar na calçada aqui para tomar um banho sol todas as manhãs. A tardezinha andar com ela por aqui, é o meu sonho. De andar com a minha mãe, eu vou andar com a minha mãe aqui na calçada. Ontem a senhora se emocionou, mostrando realmente o drama, a senhora que cuida, que lava, passa. Passa aqui, olha. Isso tudo é xixi dela. Lavo demais, deixa a minha mãe ficar nojenta. Então, meu sonho é amar a minha mãe. Só tenho ela. Então, com ela, eu vou viver até o que Deus quiser. Então, essa rua aqui vai ficar pequena, né? A senhora vai colocar a sua mãe nessa cadeira aqui e vai andar um pouco com ela. Vou andar, subir e descer com ela para ela ver a rua. Porque o sonho dela era o Jatobá. Mas, não tem Jatobá, então tem aqui. Então, eu vou andar com a minha mãe. Vou subir, vou descer, vou mostrar aqui a ela. Com a minha mãe. Hoje, à tarde, eu vou andar com a minha mãe. Não andava porque eu só estava quente e ela não aguenta a pelezinha dela fininha, né? Mas, eu vou andar à tarde com a minha mãe. Meu sonho. E agora, vai sair daquela cadeira de plástico, uma cadeira móvel, que é uma cadeira de rodas. Vai ficar um pouco na calçada pela manhã. Vai andar também com a sua mamãe aqui nessa rua. Vai mostrar o conjunto Nova Esperança para ela agora. Vou mostrar a ela o conjunto Nova Esperança. Que o sonho era o Jatobá. Mas, ela veio aqui. Aqui é tão feio. Me leva para casa, mas o pensamento dela é o Jatobá. É o Jatobá. Sempre morou lá. Morou lá. Eu nasci e me criei lá. Mas, fazer o que? Se eu levar tudo, então a gente tem que ficar aqui. Se eu ganhar a capa, porque Deus me deu aqui, né? Então, aqui é que eu vou ver com ela. Até Deus quiser, eu chamar ela ou eu, aí tem que ser aqui. Mãe, Nena, vamos levar, então, a cadeira para a sua mãe. Está aqui o presente. O Rotary Clube de União dos Palmares. Muito obrigado pela doação. Toda a equipe do Rotary. Pessoas abnegadas, pessoas esforçadas para fazer sempre o bem. Assistiram um programa ontem, Doze em Ponto, do portal BR-74. Entraram em contato para fazer essa doação para a senhora Alzira. Praticamente, ela tem 100 anos de idade, né? O documento dela não mostra a idade exata, mas, segundo a filha, tem aproximadamente 100 anos. E aí, a mãe Nena, filha da Alzira, já traz aqui a cadeira de rodas, já prepara para entregar a sua mãe. E vamos acompanhar a nossa equipe aqui do Doze em Ponto, vai acompanhar aqui a chegada da cadeira de rodas para a dona Alzira. Rapaz, olha que coisa boa, né? Uma boa nova na manhã desta sexta-feira, um dia após o apelo feito no portal BR-74. Vai ter um pouco mais de conforto, vai caminhar lá fora, vai conhecer as ruas do Nova Esperança, vai ficar na calçada, tomar banho de sol. Era o sonho da senhora também. Era meu sonho. Eu agradeço muito a quem viu essa cadeira. Deus sempre potreja cada vez mais, mais, mais. E sempre tenha para dar a outra pessoa que precisar. Algum tempo que Deus leva ela, eu adoro para outra pessoa também que precisar. Agradeço a Deus e a vocês. Muito, 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 muito. Se alguém precisar, um dia, quando eu levar minha mãe, eu devolvo alguém que precisar também. Agradeço a todos vocês que me ajudaram nesse mundo de Deus. Deus tem um coração maravilhoso, Jesus Cristo potreja cada vez mais. E nunca esperem um dia e falam, se eu passar o que eu estou passando com a minha mãe. Eu viver doente, o cuido da minha mãe, eu confio em ela com ninguém, só comigo. Mas a espera acabou, a cadeira chegou e agora sim é a vez de desfrutar desse presente dado e doado pelo Rotary Club de União dos Palmares. Parabéns ao Rotary Club pelo trabalho social e também por essa parceria com o Portal BR-64. Nosso muito obrigado. Eu agradeço demais, de todo o coração, que Deus potreja vocês todos, dê muita força, coragem e felicidade que vocês sempre continuam assim, que as coisas são maravilhosas. Com a imagem de Alan Santos, apoio técnico de Vanderson Paes, Melk Marques do Portal BR-64, para o programa Doze em Ponto. Com a imagem de Alan Santos, apoio técnico de Vanderson Paes, Melk Marques do Portal BR-64, para o programa Doze em Ponto. Com a imagem de Alan Santos, apoio técnico de Vanderson Paes, Melk Marques do Portal BR-64, para o programa Doze em Ponto.